E o pai, já participou de alguma casa de conteúdo? A DM, mano. Só a DM? Não, tem a Space também que eu colei, mas tipo, fiquei uma semaninha só. Olha, a DM já, eu já fiquei hoje eu na DM, porque acho que dois meses seguidos na DM, tá ligado? E como recebeu o convite pra participar da mansão? Mano, tipo assim, conheci o Dailan, que é o dono da DM, tá ligado? Através, foi no dia que eu fui pra Space, tá ligado? Eu trombei ele lá, mano, aí tipo, eu e o Macoli, fui eu e o Macoli. Aí começamos a trocar ideia com ele. Aí nós fomos lá pra Space, ficamos uma semaninha. Aí comecei a namorar, tá ligado? Aí ele foi e chamou nós pra ir pra DM, só que era em outra casa, tá ligado? Aí fui, ficamos tipo uns três, quatro dias, demorou uma cota. Ele me chamou de novo, tá ligado? Aí eu colei, mano, mas tipo, colei só pra encolar, acabei ficando uma cota, tá ligado? Mas eu conheci o Dailan já faz um tempo já, acho que vai fazer quase uns dois anos, tá ligado? Que eu conheci ele. Aí eu colo lá direto gravando os conteúdos, da hora, mano. E você acha que a House te ajudou a crescer? Bastante, você é louco? É um conhecimento top, é de vários conteúdos, né, mano? Que lá tem pessoas que criavam todo tipo de conteúdo, tá ligado? Então acaba influenciando, tipo, não só o passinho, tá ligado? Não só o passinho, mas tipo, comédia também, vários conteúdos, do dia a dia. Namorinho, novelinha. Novelinha, tudo, né, mano? Aí você devia dar trabalho nessas casinhas aí, né, mano? Às vezes, né, mano? Era meio doidinho da cabeça, mas eu sempre fui suave, tá ligado? Sempre fui vergonhoso, parça. Sério? Quem me vê assim, tá ligado? A não sei que eu tô numa dosezinha ali, já ficou. Aí já solta. É, mas tipo, assim, normal. Sabe por quê? Tipo, nas antigas, mano? Eu chegava nas minas, já chegava pouco. E quando eu chegava, as minas andavam fora aí, mano. Ficava, tipo, caralho, ficava com medo, tá ligado? Tinha um medo, vamos supor. Chegava nas... Ah, bora. Eu sempre pensei assim, tá ligado? O não, eu já tenho. Vou tentar o sim. Ué, eu tenho que chegar pra ver, tá ligado? Vai que... Você pensava assim também, barba? Não, depende do negócio, né? Tipo, que eu também era um cara bem tímido, né? Você era? Mano, eu sou até hoje de falar pra vocês. É mesmo? É hoje. Eu apresentar trabalho na escola lá na frente, sei lá. Eu só amava. Era um desespero. Eu amava. Meu Deus. Não, assim, nada de levantar. Ir lá pra frente, eu ficava com vergonha. Quando eu começava a falar, ninguém me tirava mais. Então, porque era foda, né? A galera sempre ficava esperando você dar uma ramelada. Pra todo mundo rachar o bico, né, mano? Aê, burrão! É, na nossa época eu podia falar isso, né, mano? Na minha época, na época do barba, eu podia. Hoje você chama alguém de burro, é bullying. É, hoje a gente ia se bebe. Aí o bagulho já, mano, é bom, é crime. É crime, exatamente. Então, mano, as coisas mudaram muito hoje. Então, tem que tomar cuidado com o que vai falar. Hoje muita gente sofre de depressão também. Hoje não pode falar nada, né? Não, não pode. Tem que tomar cuidado. Olha lá, ele é tímido demais. A mina mandou aqui, olha, ele é tímido demais. Mas também quando bebe... Não, é... Jennifer Oficial. Foi a parceira Jennifer. Não, quando a gente bebe, realmente, dá uma sensação, né? Fica um negócio mais... Mas era em questão disso mesmo. Eu já era meio... Tipo, tinha medo, tá ligado? De chegar nas minas e... Já não chegava pra não tomar um fora, tá ligado? E aí, eu já era meio... E aí, eu já era meio... E aí, eu já era meio...